Os prefeitos da região, eu, o prefeito de Itapim, o prefeito de Mujibirinho, nos reunimos ontem, domingo, aqui em Mujibirinho e tiramos uma decisão. Nós criamos um comitê técnico dos secretários de saúde e educação das três cidades que vão se reunir, vão discutir com os conselhos municipais de educação também para nós definirmos uma data que não está definida ainda, a data e a forma como as escolas vão reabrir. Apesar de que há uma imposição do governo do estado, que tem que abrir agora dia 1º de fevereiro, nós não vamos cumprir essa decisão do governador, vamos estudar melhor, vamos preparar melhor os professores, conversar mais com os pais e preparar melhor as escolas públicas municipais. Nós vamos estar já vacinando a população, já vai ter pessoas protegidas, a tendência é cair a epidemia. Eu só faço um alerta, que no carnaval as pessoas não façam aglomerações para que não ocorra o que aconteceu com a virada do ano, no réveillon, que muitos se aglomeraram. Nós estamos vendo agora essa segunda onda como consequência das festas do final do ano, que o carnaval não seja a terceira onda do Covid. Exatamente, eu reforço o que o doutor Paulo está falando, isso é uma preocupação mesmo. E ele, como gestor máximo da cidade, está com essa preocupação intensa, juntamente com todos nós, principalmente nós da saúde. Então, as três cidades, os três prefeitos e seus secretários, fizeram um acordo, vamos voltar juntos, na mesma época, com segurança, mas explicando para os pais e para a comunidade escolar, qual é a forma segura de voltar, tá bom?